Tchuu 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 ok Tchuu 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 Papas Vamos lá. Vamos lá. Cadeira de balanço. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Brinquedos de corda. Vamos lá. 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 Chocalho. 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 Tchau, tchau. 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 Máquina de bolhas. 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 Tchau, tchau. Tchau. Brinquedos de praia 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 Se inscreva no canal. 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 Trem de madeira. E aí 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 Então, o que você acha? Quer ser o primeiro a ver os nossos vídeos? Clique aqui para se inscrever! E se quiser assistir a mais vídeos, clique aqui!